O Jornal da Pampa desta quinta-feira começa com informações sobre a greve geral. A sexta-feira deve ser marcada por manifestações em todos os estados. Em todo o país, as centrais sindicais convocaram uma série de protestos contra a reforma da Previdência e também contra os cortes na educação pública nacional. O sindicato dos professores se manifestou dizendo que irá apoiar a greve. Conforme o CEPERS, as escolas estaduais não devem abrir amanhã. Além disso, os profissionais irão participar de um ato unificado. A concentração inicia às 5 horas da tarde em frente ao Instituto de Educação da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A greve desta sexta-feira promete trazer problemas para os trabalhadores que dependem do transporte público na região metropolitana da capital. O sindicato dos metroviários irá apoiar a manifestação. Por isso, a categoria garante. Amanhã, os trens não irão circular. A operação da trens URB começa em Porto Alegre e vai até Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos. Em assembleia, o sindicato dos metroviários decidiu paralisar o serviço por um período de 24 horas nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, o sindicato dos rodoviários também irá apoiar a greve. Mesmo assim, a categoria reforça que não existe orientação para impedir a circulação dos ônibus na capital. É uma luta legítima, todas as centrais estão corretas, a população do Brasil deve participar. Nós estaremos nas ruas, sim, participando. Mas em respeito à categoria que recentemente foi punida de forma muito cruel pela justiça por fazermos uma paralisação. Em respeito à população de Porto Alegre, não estaremos nas garagens, mas estaremos apoiando na rua. Todo o trabalhador rodoviário terá livre arbítrio para decidir. Na capital, o sindibancário também aderiu à greve. Portanto, as agências bancárias de Porto Alegre não devem abrir amanhã. Em todo o estado, as centrais sindicais organizam manifestações em pelo menos 150 municípios gaúchos. Tchau, tchau.